Crimes contra a vida aqui no Balanço Geral, ó, no Vale do Rio Doce. Isso não para, né, pra todo lado. O primeiro deles foi registrado no córrego Boleira, que era na zona rural de Jampruca. Um vaqueiro de 54 anos, tá vendo ele estendido aí, ó, ele foi encontrado morto próximo ao curral de uma faça. A perícia da Polícia Civil constatou lesões no corpo da vítima, possivelmente provocadas por chifradas e também marcas de patas de vaca. O ar, então? É. É. Testemunhas contaram que Silvani Pereira Campos foi visto bem cedo tocando uma vaca e um guiseiro pro curral. O corpo foi levado pro M.L. Instituto Médico Legal de Teoclotone e o caso continua sendo investigado. É, o caso continua sendo investigado, porque a gente tá falando de crime contra a vida. Quando fala crime contra a vida, isso não entende, sim, o crime de homicídio, né, tentado ou consumado. Agora, estranho isso, né, estranho isso. O que pode ter provocado? Será que ele teria sido pisoteado pelo próprio animal ou alguém teria jogado ele lá pro animal abatê-lo? É isso que vai ser investigado, né? É, tá aqui na categoria de crimes contra a vida, mas é a perícia que vai dizer, né, vai usar imagem, deve ter imagem na fazenda lá. Vai saber pegar o celular da pessoa pra ver se tem alguma coisa. É, porque não tem como dizer que uma vaca ou um touro cometeu um homicídio. Seria uma tremenda aberração, não só jurídica, mas aberração sobre todos os aspectos, né. Por isso que a gente tá dizendo que a polícia disse que vai investigar, porque encontrar uma pessoa morta, caída ao chão, dentro de um curral, com marcas de ferimento provavelmente decorrentes de chifradas ou sendo pisoteados, leva a polícia a investigar. Tem uma vida ali que se foi, né. É, vamos ver do que se trata, vamos acompanhar com bastante atenção. A princípio ninguém pode afirmar que é homicídio, não existe isso, né. Homicídio cometido por um gado, né, não tem como. Mas vamos aguardar do que se trata isso aí.